Joga pra cima, trio saudável Tudo o que passou já ficou pra trás E não volta mais pro meu coração Aquilo que parecia estar tudo bem Não bastava só de uma ilusão Eu vivi uma vida louca de bebedeira Muita droga e curtição Mas um dia encontrei alguém Esporte e sai do chão Jesus Cristo mudou Minha vida mudou Hoje agradeço a Ele E me transformou Ele tem o poder Faz você vencer Entre muralhas e gigantes Você vai prevalecer Jesus Cristo mudou Minha vida mudou E me transformou Ele tem o poder E faz você vencer Entre muralhas e gigantes Você vai prevalecer Tudo o que passou já ficou pra trás E não volta mais pro meu coração Aquilo que parecia estar tudo bem Não bastava só O mundo é ilusão Eu vivi uma vida louca de bebedeira Mas um dia encontrei alguém Agora sai do chão Sai do chão moçada Ele tem o chão moçada E faz você vencer Entre muralhas e o chão moçada Entre muralhas e gigantes Entre muralhas e gigantes Você vai prevalecer O chão moçada Tudo o que passou já ficou pra trás Ei, não olha pra trás não, hein Pro meu coração Aquilo que parecia estar tudo bem Era só fake, viu Era tudo ilusão, aquela tabata do mundo Eu vivi uma vida louca de bebedeira Muita droga e curtição Mas um dia eu encontrei alguém Quando eu caí, ele me segurou Me levantou e eu tô aqui no triuncionador Jesus, isso mudou Hoje agradeço a ele Que me transformou, ele tem o poder E vai você vencer Entre muradas e gigantes Você vai prevalecer Jesus, isso mudou A minha vida mudou Ricardo Sampler Ele tem o poder E vai você vencer Entre muradas e gigantes Você vai prevalecer A minha vida mudou Se envolve, ele tem o poder E vai você vencer